Olá meus amigos, o canal Apenas de Mil Macatinga, é um prazer enorme estar com vocês, Fode Petrolina, Submédio do São Francisco, Sertão Pernambucano, então pessoal, lembrando aí de alguns canais da parceria, o pessoal Meliponaro Maia, o Renato e o Geraldo, o Berlândia, o canal São Francisco, Meliponaro São Francisco, Posto de Caldas, Meliponaro Olho d'água, Jardim Ceará, Céu Helio Ribeiro, Ibutirama, também o Darlan, no meu quintal montado Ceará. Pessoal, eu recebi um áudio nesses dias, um áudio de um senhor, ele é de São Bento do Sul, Rio Grande do Sul, esse áudio era quase 15 minutos e a pessoa pediu para me analisar, não ele, não o próprio, mas não é porque você sabe, estudou, tem um domínio de um conhecimento que você pode fazer qualquer coisa, tem que ter muito cuidado, somente quanto mais uma pessoa desenvolve conhecimento, ela deve estar mais ligada e ter mais tranquilidade quando vai informar qualquer coisa. Bom, esse senhor, ele se referia, usou o termo capenses, para uma abelha que pode ser encontrada na África. No ano 30, se não me engano, em 2018, eu fiz um vídeo falando de as espécies catalogadas, aquelas que eu encontrei em documento científico, agregada no gênero ápice. O gênero ápice é um gênero que não tem tantas abelhas, mas tem uma quantidade bem significativa. Com grafia binominal, que é a sugestiva, foi sugestão do Cavoliné, em português, Carlos Lineu, ele vai ser binominal. Então, tem nove espécies, inclusive a ápice melifra mesmo, verdadeira, que é a roteria meia, não tanto. E tem 27 espécies com grafia trinominal, inclusive as seis espécies que foram hibridizadas para o Dr. Kerr em 1956, todas com grafia trinominais. Entre elas, cinco europeias e uma mais fácil, por exemplo, ápice melifra e melifra, mais a da traseira da África, que foi ápice melifra escutelata. Pois bem, o que a pessoa falava é que a abelha e o comportamento deste animal, desta espécie, não existem. Existem. Quem é essa espécie? É uma espécie que é encontrada na África, na África do Sul, mas também pode chegar até na Europa e centro-oeste da Rússia. O fato é que a mais natural é a África. Essa espécie, gente, ela participa de um processo diferente das outras. Todas as abelhas, elas participam, a rainha faz um processo chamado parternojênese, gênese. O que é parternojênese? É duas palavras gregas, parto, virgem, gênese, geração. Isso eu já expliquei. No nascimento de todas as abelhas sociais, abelhas produtoras de mel, como que acontece? Os zangões, eles são haplóides. Mas o que é isso, João? Aplóide é porque eles só têm metade dos cromossomos. Eles só recebem herança genética diretamente da mãe, da rainha. As fêmeas, não. As fêmeas, elas são diplóides. O que é isso? Elas recebem com os homossomos herdados da mãe e herdados do pai. De que maneira? As princesas, elas são fecundadas em determinado momento. A partir dali, o que vai acontecer? Elas mantêm uma quantidade de espermatozoide em uma estrutura, em um órgão chamado bolsa espermateca. E quando elas vão fazer a postura, se elas fecundarem, esse ovo, ele vai nascer nascer dele. Uma operária, sempre fêmeas. Ou uma princesa, fecundada, virar rainha. Os zangões, não. Os zangões são ovos não fecundados. Então, a gente pode, é pena que não é brincadeira, mas nada de pejorativa, dizer que machos em abelhas eus sociais são apenas filhos da mãe. As fêmeas são filhas de mãe e de pai, tá bom? Mas, entendendo, o que é que acontece? Essa abelha, ela tem alguns comportamentos biológicos bem interessantes. Comportamento, mas, vamos pensar, instinto biológico. O que é isso? Elas são meio desorientadas, às vezes. Elas têm uma língua grande, conseguem alcançar materiais que as demais espécies do gênero ápice não conseguem. Elas voam, às vezes desorientadas, e entram nas caixas das abelhas e das outras espécies do gênero ápice. O que é que acontece? Elas dominam e aí elas conseguem, as fêmeas não fecundadas, fazer postura de fêmeas e também de zangões e também de princesas, de ovos que vão gerar essas três castas. Essa abelha existe. E essa abelha, eu não sabia, pensei que ela só estivesse no seu habitat natural, ela está no Brasil. Mas, isso não é um caso exclusivo, eu já falei aqui de um momento. Mas, vamos relatar. O caso da Joaninha, ela tem um desenvolvimento, a partir de uma fecundação, ela consegue fazer, só que isso eu chamaria mais para alguns escritores, de partenogênese, chamava de poliebrionia. Ou seja, ela consegue formar vários embriões, apenas a partir de um embrião, elas conseguem fazer isso. Mas, os casos interessantes são os casos de animais não invertebrados. Mas, então, no entanto, animais vertebrados. Lembrando que a gente pode subdividir os animais em dois grandes grupos. Invertebrados, aqueles que não têm estrutura vertebral, não têm uma estrutura dorsal, nesse sentido, não têm um endoesqueleto também. E animais vertebrados, aqueles que têm um esqueleto. Até, eu sempre, meus alunos facilitam. Eu digo, agora eu estou na aula de ciência explicando para eles como é que a gente consegue facilitar nossas vidas, no caso dos estudos. Quem são esses? São os vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São só essas quatro classes, ou quatro, não, cinco classes de animais. Bom, então, o que é que acontece? A víbora de Oklahoma, Estados Unidos, ela é um exemplo de um anfílio, uma cobra, que tem, a fêmea não precisa da presença do macho para fazer postura de ovos com embriões, que vão desenvolver embriões e vão formar indivíduos, tanto macho quanto fêmeas, na população. Outro caso desse processo, gente, parterrogênese, é o dragão da água chinês, Fisinatus, Fisinatus, Cossinunus. Esse animal, esse lagarto, ele também não, a fêmea não precisa, não necessita da presença do macho para ter ovos que desenvolvem embriões. Tem também uma cobra da Nova Zelândia, que participa desse mesmo processo, tá? E um outro exemplo clássico é o tubarão zebra, foi encontrado em Tauswiler, Austrália, que ele também, ou até o cientista, acreditava que esse tubarão, ele tinha recebido uma quantidade de espermatozoide, como que tinha ficado isolado em cativeiro, ele teria, num determinado momento, não seria auto-fecundado, mas fazer, ter ocorrido o que acontece com as abelhas, ter guardado esse material biológico masculino, esse espermatozoide, a partir de um determinado momento, ter fecundado seus ovos, ter nascido em embriões viáveis, animais viáveis, não a plóide, mas diplóide. O que que acontece? O animal foi criado isolado, de maneira isolada, nunca teve presença com o macho, a fêmea fez isso, é o tubarão zebra, tá? Outro caso, o caso mais interessante, isso foi até reportado em um quadro de auditório, programa de auditório, é o caso do dragão de comode, o dragão de comode, varonas comodenses, doenças, esse animal, esse lagarto, lagarto primitivo, também pode desenvolver paternogênese, ou seja, a fêmea não depender de machos, para desenvolver embriões, vamos pensar assim que o outro, ela tem um embrião, isso é, no caso desses animais, faz postura, incubar, e dali vai desenvolver, vai ter o desenvolvimento embrionário, até o animal nascer. Então, o que que eu chamo a atenção? Esse animal, esse bicho, essa abelha, existe, existe uma gama de seres que tem esse processo, se for em animais, é um processo chamado paternogênese, cuidado para não confundir, em planta, é chamado paternocarpia, paternocarpo, não paternogênese. Em exemplo, a banana, a musa paradisai, ela, até onde eu sei, vai ser uma chamada banana macaco, que ela tem semente, pode ser, inclusive, propagada por semente. Uma planta bem interessante, tudo que você vê aérea é folha, ela tem um cálcio subterrâneo chamado rizoma, então ela participa desse processo de gerar a indivíduos sem ter, sem fecundação, não depende de fecundação, é uma questão, tudo que eu falei aí nesse caso, são reprodução assexuada, claro, participando de um tipo de reprodução assexuada. Então, fica atento, porque se a pessoa não sabe, se o senhor lá do Rio Grande do Sul não sabia se expressar esses termos científicos, essa questão toda, mas ele falou corretamente, ele falou que existe, essa abelha sim, tem esse comportamento, tem artigo, aí quem, isso é a ciência, não sei o que estou dizendo, estou apenas fazendo uma leitura aqui. Se vocês quiserem dados científicos, dados sobre tudo que eu falei aqui, vocês podem buscar, podem pesquisar que tem nas melhores revistas do mundo, inclusive artigo em inglês, falando sobre tudo que eu falei aqui. Esses animais que participam do processo, podem desenvolver o processo de paternogênese, então, ou seja, desenvolver embriões viáveis sem a presença, sem receber material genético do máfio, isso é um tipo de reprodução assexuada, obviamente, mas, se a gente falar das abelhas diretamente, não, então, o que vai acontecer? Para sintetizar, o que é que acontece com a ápice melifera campestes? Campestes, essa ápice melifera campestes, lembrando que ápice é o epíteto genérico, campestes melifera é o epíteto específico e campestes é o epíteto subespecífico, porque a abelha é trinominal. Essa abelha, essa espécie de abelha do gênero ápice, ela consegue as fêmeas, não precisa ter a rainha, as fêmeas desenvolvem as três cartas, vão desenvolver fêmeas, se elas perderem a rainha, não é nem um desastre, vamos pensar para a perda da colônia. Ela desenvolve abelhas fêmeas viável, são operárias, desenvolve princesas, todas as fêmeas são ovos fecundados, para desenvolvimento de rainhas, e desenvolve também zangões e, com isso, consegue dominar, inclusive, às vezes, o pessoal tem falado de colônia zanganeira, que acontece, é um processo natural, então, fique bem claro para todos vocês que acompanham o canal e que eles não acompanham. Lembrando, eu vou deixar o título, o tutorial desse vídeo, será aço de livra campestes. Campestes, porque tem essa abelha na África que faz esse processo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, preparem o vídeo, e quando, toda vez que for desconfiar, eu aplico uma coisa bem interessante, meus alunos. Se eles falam uma coisa, falam o questionamento, eu digo, eu não posso garantir. Pode ser que sim ou não. Deficiência é muito ampla, tudo para você chegar e bater o martelo e dizer, é só desse jeito e acabou. Então, essa abelha existe sim, ela invade sim as colônias das demais abelhas do gênero lápis e pode fazer esse processo, dominar, porque elas conseguem desenvolver colônias sem precisar de zangões inicialmente, nem sequer rainhas. Basta ter operadas que fazem esse processo. Então, agradeço a todos que acompanham o canal, preparam o canal, deixem o seu joinha e até o próximo vídeo.